E aí galera, estão me ouvindo agora ou não? Será que agora está indo? Opa! Será que agora está indo? Agora foi, é? Opa! Até que enfim! Fala aí galera! Bom, então vamos sem enrolar. É o seguinte. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui o... Vou colocar o Kerbal para iniciar. E aí Black? Deixa eu pegar... Vou colocar o cronômetro. Acho que já falei isso. Estou com dois cronômetros ligados. Vou colocar aqui 40 minutos. Isso. É o seguinte. O pessoal do YouTube lá, não todos, né? Mas a galera às vezes fala, ah, os vídeos estão ficando muito longos. Por conta das lives, né? Então eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou estar fazendo as lives normal. Mas aí quando dá 40 minutos, aí a gente encerra. E aí começa uma nova. Só para eu ter um ponto final, vamos dizer assim. Para poder fechar o vídeo. Para poder mandar lá para o YouTube, entendeu? É, Kerbal! Vamos lá. Vamos jogar um pouquinho, né? Vamos jogar um pouquinho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Como é que está a minha voz? Como é que está a música? Aniquilator. Hashtag live da delícia. Francisco Tomás falou que gosta de lives igual a da sexta. Das oito até a uma. É, mas hoje é segunda, né? Dia de semana. Dia de semana. A gente tem que ir com calma. Fala aí, Mr. Gamer. 52. Galera, eu quero um feedback de vocês. Eu quero saber se a minha voz está muito alta. Se a música está muito alta. Se tem alguma coisa que precisa melhorar. Vamos jogar. Tá. Na live passada... Tá marcando o tempo? Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Aqui. Estava falando na live passada. E nós fizemos... Fomos para Mimos, né? Fomos para Mimos. Plantfragion Mimos, Descartes e Orbitamos Mimos. Fala aí, Gustavo. Gustavo Previeiro. Vamos ver o que a gente tem de missão para fazer. E aí, meu amigo Guini. Como é que está aí esse escritório aí bagunçadão aí, hein? Com esses computadores de 1950. Como é que nós estamos de peça, velho? Peça de... Não, deixa eu só ver, né? Porque a gente... Na última vez que nós jogamos KSP, nós liberamos um monte de coisa. Coitado do Bru 250, né? Ele, tadinho. Ele querendo muito... Live de KSP. E agora que nós estamos aqui, ele não está, né? Tá, agora a gente tem... Bastante propulsores diferentes. O Solid Full Booster bem empurradão. Temos Reaction Wells decente. Aqui, tal. E... Bom, bastante peças aqui de estrutura, né? Tal. E a aerodinâmica parece que tem bastante também, né? É, eu acho que nós estamos bem. Fala, Guina. É o Guini. O Aniquilator já... Apelidou ele de Guina. Fala aí, João Noé. João Noé aí aparecendo nessa segunda-feira brava, velho. Segunda-feira brava. Qual segunda-feira que é tranquila, velho? Se passar de... Tá, ou seja, na escola, ou seja, no trabalho. Que segunda-feira que é fácil, meu amigo. Só pra quem acabou... Só pra quem ganhou na Mega Sena no sábado ou no domingo. João, você quer Skype? Vai ficar aí de boa na Lagoa aí. Você que sabe. Vamos lá, galera. Vamos dar uma analisada aqui, vai. Ah, ixi, Net, tá... Tá... Como é que é? Tá sucks aqui. Sorry, Jato. Ah, de boa. Tudo bem, Noé. Chegou o fodão... Arroba Noé. Pra quem sugeriu que eu tentasse me tornar parceiro do Twitch. Não sei se é isso o nome. Eu me inscrevi lá no negócio do Twitch lá. Gustavo Previeiro perguntando. Alguém aqui viu o trailer da Supergirl? Eu não, ainda não. Eu me inscrevi lá no Twitch pra me tornar parceiro deles, né? Pra ver se eles liberam pra vocês aí, no caso, né? Aquele controlezinho pra diminuir a qualidade, pra quando alguém tá com lag, assim. Eu já me inscrevi lá no Twitch e vamos ver no que dá. Gustavo Previeiro. Já tem putz, por favor, eu falo o que aconteceu no sábado e no domingo. Eu perdi as lives. Ah, Gustavo. Tá lá no YouTube, lá as lives. Jogamos... Ontem, acho que eu joguei Elite Dangerous. Jogamos... Kerbal Space Program. Fomos pra Mimos novamente. Dessa vez descemos em Mimos. Mas tá tudo lá no YouTube, lá. No canal do YouTube. Esse negócio de ferry to tourist. Levar os turistas pra passear. Isso aqui... Eu nem gosto desse tipo de missão, né? Tô parecendo um motorista de táxi espacial. É isso agora? Fly by Duna. Jantando enquanto vejo live. Que delícia, cara. Mr. Gamer. Galera, é segunda-feira. Não exijam muito do tio já tem putz. Eu não sei o que eu vou fazer. Perform Temperature Scan of Kerm. Isso aqui eu tô achando interessante. Isso aqui, hein? Porque é pra voar, não é? Deixa eu ver. Ah, eu tô achando legal esse negócio de Performance of Temperature aqui, hein? Medir a temperatura no solo. No site OL2T. Pago uma grana boa. Bastante ponto de ciência. Aqui é a temperatura above. O que é mesmo, gente? Eu nunca me lembro o que é above. Pessoal do inglês aí, above é acima ou é abaixo? Pessoal do inglês aí, que manja pra caramba. Above acho que é abaixo, né? Ou não? Não, above é acima e acho que Bellum é abaixo, correto? É isso, galera? Como é que é isso? Tá, eu vou ter que recorrer aqui, meu amigo Cogô. É, tradutor, tradutor. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Ah, muito obrigado, Gustavo Primeiro. Above é acima. Então, acima de 19.300 é alto, hein? A gente vai precisar fazer um daqueles foguetes... Arrrr, vou precisar fazer um daqueles foguetes com capacidade de... Com aquela propulsão louca, hein? Aliás, eu já tenho um foguete assim, né? Aliás, uma aeronave. Certo. E aqui... É, então, galera. Eu acho que eu vou... Ah, não paga muito bem, mas... Cara, eu vou pegar isso aqui, velho. Vou pegar isso aqui. Aí, bagulho de explore e... Nada de ir pro espaço, velho. Já fui muito pro espaço. Chega... Chega de ir tanto pro espaço. Eu tô... Com enjoo... De gravidade zero. O problema é sério mesmo. Temos 273. Pra gente fazer um upgrade aqui, quanto que vai? Não, vai muita grana. Bom, vamos começar, então, aqui, desenvolver o nosso aeronave. Deixa eu puxar aqui, aquela que a gente fez. Tem aqui o aeroputs... Eu ainda vou decorar isso aqui. Aeroputs... Make... Não lembro. MK2. Não me lembro o que significa MK. Cadê as missões dos polos? Não sei. Eu não vi missão de polo lá. Galera, esse aqui é aquele nosso foguetinho. Que nos permitiu fazer aquelas missões acima de 19 mil. Ok, a gente precisou usar esse propulsor aqui. Só que agora, galera... Agora a gente já tem coisa melhor, né? Esse cara aqui... Mas esse cara aqui não é bom na atmosfera, hein? O ASL dele é ruim. Ai, meu Deus do céu. Lá vem o Gustavo para ver o que é esse negócio. Não esquece dos elevadores. Eu não sei do que você está falando, Gustavo. Para que você quer elevadores se esse foguete deu certo? Ora, as bolas. Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar começar uma nova aeronave? Vai, do zero. Vamos lá. Vamos começar do zero. Novamente, aí, galera. Só para avisar. Agora eu vou procurar... A primeira live, ela sempre vai ter... Vai, 40, 45 minutos. Que é um tempo bom para mandar para o YouTube, tá? Então, quando chega ali os 45, a gente já faz de conta que vai acabar. Porque vai acabar para quem estiver no YouTube, ok? A gente despede, fica emocionado. O pessoal faz aí poema de despedir. Aí a gente finge que está encerrando. Aí a gente começa outra. Mas eu vou tentar sempre terminar ali nos 45 para mandar lá para o YouTube, ok? Bom, vamos lá. Aniquilator. Droga de teclado que às vezes não digita. É, teclado às vezes tem essas coisas, né, cara? Bom. Fala aí, Pauacha. Tio já tem boom. Meu Deus. O cara já está dando apelido para mim. Olha os apelidos absurdos que os caras inventam. Buenas. Buenas, Pauacha. É, vamos aqui. Eu preciso de quê? De... Ah, esse tanque aqui, deixa eu ver. Olha, esse tanque aqui, ele é específico para a aeronave, hein? Ei. Ai, meu Deus. Como é que eu faço para subir aqui? Esse tanque aqui, ele é específico para a aeronave. Isso. Porque ele só tem liquid fuel. Alguém assistiu Shep? Eu não sei nem o que é Shep, meu amigão. Ixi, galera. Então, novamente, hein? Eu vou dizer para vocês. Nós temos uma missão que é acima... Vocês estão zoando ali, colocando um já tem... Capum! Que isso, vai. Nem é tão assim. Exagero. Vamos fazer um foguete... Um foguete. Uma aeronave para fazer essas missões aqui, hein? Aliás, vamos ver onde que são essas missões, né? Vamos salvar, hein? Não, eu não quero overwrite. Overwrite do quê? É... Aeroputs. MK. Eu não lembro o que é MK. Eu não lembro, eu não lembro. Qual que é esse MK? MK3? Deixa eu ver. MK3. Puta merda, eu não lembro. Não salva. Ah, é MK3. Cancela. Aeroputs MK3. É um filme sobre um robô de inteligência artificial que é raptado. Olha, eu não sei se eu já assisti... Mark, Mark, Mark3. Aeroputs MK3. Eu não sei se eu já assisti Shop. o que é no Facebook. Alguma coisa me diz que sim. Engraçado. Na minha cabeça, parece que sim, mas, para falar a verdade, eu não estou muito lembrado. Bom, eu não sei Ah, então vamos lá, vamos ver essa asa aqui Mais uma aqui Vamos ver quais as asas que nós temos aqui Primeiro vamos ver as asas, vai Tem essa, essa Vamos só fazer festival de asas aqui Só para eu conhecer as asas Exposição de asas do Kerbal Vamos ver quais os modelos de asas Que tem aqui O que mais que tem Nossa, tem asas de todo tipo Olha isso Como é que eu faço aqui Cara, eu não ando me entendendo Com esses comandos aqui Festival de asas no Kerbal Isso aqui Eu já peguei essa asa É, asa é a igual da frente Isso aqui Olha Certo, então Tá, estou conhecendo as asas Que tem Para eu pensar o que dá para a gente fazer Undergross Fala Undergross Undergross já é Velho aqui no canal Já Tem nem novidade não Undergross E aí, velho Seja bem-vindo Bru25 Agora chega de choradeira, hein Bru Finalmente Tá aí Olha, tem o Minecraft Minecraft Tá aqui nosso Kerbal Space Program Eu estou enrolando Velho Segunda-feira é bravo Segunda-feira Não Olha Eu acho que Deus lá fez o mundo Sete dias Descansou no Quando foi que Deus descansou? No domingo? Eu acho que ele descansou Foi na segunda Porque Caramba, velho Segunda-feira é um dia difícil Galera, vamos então Planejar nossa aeronave Que tem que fazer uma missão Acima de Dezenove metros Ok? De altitude E tal Eu não sei O que vai acontecer Eu nem sei se eu vou conseguir fazer uma nave Eficiente O suficiente Deixa eu ver o que mais Que a gente tem de peça Aqui, velho Eu não sei, hein É, não Essa asa aqui é boa Deixa eu ver isso aqui Hum Interessante Não sei, galera Estou pensando, hein Eu acho que eu vou fazer um foguete Mais forte, hein Vou fazer um assim, galera É, eu vou fazer um foguete mais forte A gente liberou algumas turbinas diferentes Poxa, ainda não Só temos essa aqui, né Descansou no domingo? Eu acho que ele descansou Foi na segunda, velho Não é possível Deus é mais inteligente Que nós todos juntos Segunda-feira é bravo, velho Sabe o Garfield Que odeia segunda-feira Ele sabe das coisas Nossa, nosso querido Garfield Pra que serve isso aqui? Nossa, que isso? Que isso? Véi, que buraco é esse, velho? Caraca, buraco negro, velho Isso aqui, o que é? Ah, isso aqui é um intake, né Isso aqui é bom, não é, galera? Esses intakes aqui, ó Até onde eu sei Eles são bons Sabe pra quê? Pra permitir que o nosso avião Suba mais alto, né Não é isso? Eu acho que é isso Intake Fala aí, Laurutcon Com esse Jet Engine Não vai dar grande coisa É, velho Esse Jet Engine aqui Cara, eu não sei se você Laurutcon Eu não sei se você Viu um dos últimos Episódios Em que a gente voou Aí e tal É Eu consegui Ir bem alto Por conta de um Propulsor Que eu coloquei, velho É, eu tive que colocar Um propulsor Pra poder fazer ele subir Cara Eu queria ter um Um intake em ar melhor, né Mas não tem Então É isso aqui, ó Olha, velho Isso aqui é legal Olha, que bonito É pesado isso? 0,75 Mas tem mais aerodinâmica, né Deixa O Oco Nesse avião aí Como é que é? HS Player Game Uhul Cheguei bem na hora Yeah Chegou na hora Gustavo Previeiro Cara Mandou um cara lá Que ele vai falar Alguma coisa importante O que você vai falar? Não sei, velho Isso aqui Ei Como é que é isso, hein? Deixa eu ver uma coisa Cara, vocês acham Que eu sei o que eu estou fazendo, né? Coloca os intakes redondos Intakes redondos? Quais intakes redondos? Eu não tenho Intake redondo Isso aqui é um intake? Isso aqui é um intake? Ah, bota isso aqui Ah, isso É isso que você falou? Oco Oco, intake do buraco negro Já tem Putz, cheguei Perdeu muito? Lógico que não Sou eu que estou aqui Fazendo as coisas Eu faço pouca coisa Você nunca vai perder muito Gustavo Previeiro O que parece um buraco negro? Léo Já tem putz Vai fazer o que? Eu tenho essa missão aqui Léo, pra fazer Só que, mano Eu estou Segunda-feira é um dia Que eu estou muito lento E E tudo acontece lentamente Parece que a gente está Assim Numa distorção temporal Em que o tempo Passa devagar Tudo acontece devagar Eita Que WTF Isso não está certo, hein? Deixa eu ver Agora está certo Tudo passa de Lentamente Coloca a Ram intake Ram intake? Ram intake? Radial? Câmera lenta Vamos colocar radial Pera lá Vamos colocar radial Daqui a pouco Vamos pensar nisso aqui Muita calma Nessa hora Cheguei agora Ainda não sei o que você vai fazer Eu tenho que fazer Ah, é verdade Deixa eu ver O que eu tenho que fazer Save and continue Hoje eu vou fazer Surveys Descobertas Aqui na Aqui em Kirby Vamos lá Quer dizer Vou, né? Vou começar Essas para... Ah, é! Eu tenho que medir temperatura Galera Nós vamos medir Nossa, velho E aí, onde está Onde está o KSC? O KSC Onde que está o KSC? Aqui está o deserto O KSC fica aqui, ó O KSC está aqui Ah, galera É pertinho, né? É pertinho Onde a gente tem que fazer as coisas Só que tem um negócio Que é alto Que é mais de 19 metros De quilômetros E aí é alto, né, velho E aí que se é alto Aí eu tenho que fazer Um foguete Uma nave melhor A missão é Medir temperatura Em vários lugares De curbing Eu não vou repetir, hein? Já tem ponto Estou assistindo a live Direto do aplicativo Que postei lá No seu grupo Do Facebook Ah, HSPlayer HSPlayer Foi você que Que postou um negócio lá Dizendo que agora Não ia mais perder as lives Porque agora Você tinha finalmente Descoberto Uma maravilha Da tecnologia Que agora Toda vez que eu Ficasse online Ia tocar Sirenes Barulhos mil É isso? Nossa, que exagero Também estou jogando Crash of Clans Gustavo Priveiro Francisco Tomás Mas a missão É o que mesmo? Fiquei nervoso agora É, vamos lá galera Vamos colocar então Aqui os propulsores Né? Pra ficar com cara De aeronave Então, velho Agora eu estou preocupado Porque lembra Que eu falei pra vocês? É, nós temos Aquele velho problema Né? Isso aqui tem Deixa eu pensar Eu não preciso de Gimbald, ok? Então é melhor pegar Esse aqui Tem mais Olha, esse aqui Tem muita propulsão Muita propulsão Em ASL Olha galera Enquanto esse aqui Em ASL Tem só 200 Esse cara aqui Tem 100 Não Ih, estou falando besteira Ai meu Deus Estou falando besteira Esse aqui É melhor que esse Eu não sei porque Eu achei que esse Era 268 Bom Então Nossa, começou Uma música de suspense Aqui, meu Deus do céu Eu não estou fazendo Nada que Nada de suspense Não tem suspense No que eu estou fazendo Não tem Nós não estamos pousando Não estamos fazendo Airbreak Em lugar nenhum Por que está essa música? Essa nave tem Dois ocos Tem Tem dois ocos Ocos Sei lá Vocês falaram Para eu colocar Eu coloquei Eu vou Pegar aqui Esse engine Que parece ser bom Ou não Deixa eu ver Esse propulsor Em ASL Ele é ruim E esse cara Em ASL Ele dá 100 É Ah Esse dá 167 Mas ele precisa de oxigênio Não, beleza galera Agora que a gente tem Os intakes Já tem Putz Você pode investir mais Na parte Das aeronaves Intake 3 Sim É verdade Eu vou fazer isso É Vou fazer isso Logo logo Galera Estou pensando aqui Se a gente Fizesse uma coisa louca Velho Tipo assim Se a gente colocasse Um booster Desse aqui Como Assim Como um recurso louco Velho Deixa eu ver Que propulsão Que ele dá Em ASL 210 Não precisa ser Esse fortão Podia ser Esse tampinho Aqui Olha que legal Olha que bonito Live Thermo Puts Logo de com Devias de trocar Os tanques De liquid fuel Por liquid fuel Mais oxigênio Então Velho Aliás Para falar nisso Deixa eu pensar Eu não sei Como isso vai Se comportar Não Eu estou pensando Aqui O que vai acontecer Eu preciso Da banqueirinha Eu acho Deixa eu ver Uma coisa Aqui Puxar O combustível Eu tenho que apertar Um botão É Isso aqui Mesmo Daqui Do centro Como é Que é isso Acaba Primeiro Daqui O peso Fica lá Embaixo É isso Ou não Vai aqui Acho que é isso Galera Eu não sou Bom para fazer avião Eu já vou avisando Então Então Fica a dica Fica a dica Que eu sou ruim Para fazer avião Vai Vai ficar sem cauda Calma Eu nem Testei a aerodinâmica Ainda Calma aí Calma Eu não sei O que vai acontecer Estou pensando Eu ainda estou pensando É segunda-feira Gente Pelo amor de Deus Calma aí Como é que eu faço aqui Ah lembrei disso Lembrei Lembrei É segunda-feira Segunda-feira Não é dia de ter pressa Para nada Vamos lá Vamos colocar aqui Uma parada louca Aliás Esse cara aqui É o seguinte Esses dois Vem para baixo E esse cara fica aqui Eu espero que esse cara Me ajude A atingir os Mais de 19 Quanto tempo de propulsão Isso aqui dá Deixa eu ver uma coisa O estágio Zero Ah tá O estágio zero Cinco segundos Não Isso aqui é pouco Isso aqui é pouco Não sei Pareceu ser pouco Isso aqui está mais decente Vamos fazer as caudas Caldas Caldas Calda Calma Ah eu estou muito perdido Deixa eu fazer aqui Essa cauda é bonita Essa cauda é bonita E funciona Ok Como é que é isso Shift Tudo bem com vocês Gustavo primeiro Acho que devia ter um modo Nos tanques dos aviões Que eles iam Se balanceando À medida que o combustível Ia sendo gasto Então Mais ou menos Tem Da última vez Que eu voei Todos eles Gastaram Igual Só que Agora como Eu não vou ter um propulsor Não vou ter um propulsor Gastando combustível Líquido Desse meio Por isso que eu coloquei As mangueirinhas Eu não sei o que vai acontecer Mas nós vamos descobrir Não é mesmo Então Vamos ajustar as coisas Aqui Deixa eu ver Essa asa Então Eu lembro aqui Das minhas aulas De De Aviônicas Primeiro a gente deixa assim Por enquanto Deixa assim Por enquanto Deixa eu ver quais as asas Que eu tenho aqui Essa Não Essa Isso Essa asa É bonita Ei Por que que é essa asa Vamos aqui Isso Garoto Grudou aqui Tá bonito Eita Eita Velho Que ziqueira Velho Que isso Pera aí Vamos aqui galera Vamos fazer isso E aí galera Como foi o dia de vocês Como foi essa segunda-feira De cada um Quem aí foi pra escola Cara Não tem alguma coisa errada Tudo Tá tudo errado Né Que que é isso aqui Como foi o dia de vocês Essa segunda-feira Linda e maravilhosa Cara Tem alguma coisa errada Aqui Velho Vou tentar de novo É o seguinte Deixa eu pensar Vamos colocar Só de um lado Aí a gente Pega isso aqui E Põe pra cá Ah não Tem que colocar dois Galera Só um minutinho Eu já volto Tô de volta Lauro Ticol Falou que eu construo Melhor prisões Do que aviões Eu não sei não Eu construo Prisão mal pra caramba Velho Você não tem noção Então Muita calma Nessa hora Ah droga Por que que esse negócio Tá zoado Velho Isso aqui tá meio bugado Olha que bagulho bugado Deixa eu ver X Ah Não Velho Isso aqui tá muito bugado Muito Muito bugado Isso aqui Vamos lá Vamos de novo Ah Agora deu certo Agora deu certo Mr Gamer 52 Oi tio Jaten Foi buscar batata Pra comer Não galera Não Não Outra coisa É E aí Bom Deixa eu pensar Tem isso aqui Ah tá Bom O centro de massa Tá mais acima Deixa eu pensar Ah é O centro de massa Tá mais acima O centro de lift Tá um pouquinho Abaixo Vamos colocar agora Os Como é que chama isso aqui Coloca aqui Atrás Não lembro o nome Vamos Vamos lá Vamos ver Ah Como é que chama Esse treco É Elevon Nós estamos mal de elevon Hein galera Estamos muito mal de elevon Vamos colocar um aqui Acho que a gente precisa De mais elevon Eu acho Francisco Tomaz Faz isso na faculdade Também X lot Meu colega Trancou a professora Pro lado De fora da sala Aí todos começaram a rir E ninguém conseguiu Abrir a porta E todos nós Levamos ocorrência Meu Deus Que intenso Coitado da professora Trancaram a professora Pro lado de fora Da sala Meu Deus Ai Francisco Tomaz Liga a massa E a aerodinâmica Aí tenta colocar eles Um dentro do outro Então Eu liguei O centro de massa E a aerodinâmica Só não liguei Esse aqui Porque não precisa É Um dentro do outro Então um dentro do outro Ele vai ficar Bom de manobrar Mas Não sei Não Na verdade É uma boa ideia Isso Só que eu tava Querendo colocar Mais elevons Mas eu não sei fazer Deixa eu ver Se eu consigo Pensar em alguma coisa Galera Muita calma Nessa hora Eu tô pensando Já tem putz Tá pensando Deixa eu ver O que eu consigo Fazer Em uma coisa Que diferente Deixa eu ver Se eu liberei Alguma peça Que me ajude No que eu quero fazer Caramba Não tem nada Que me ajude No que eu quero fazer Deixa eu ver O tamanho disso Muito grande O tamanho disso Muito grande O tamanho disso Opa Ixi Meu Deus Não é isso Que eu queria Lauruticom Umas asas No cockpit Ajuda bastante Em levantar o avião No início da decolagem Tô ligado Tô ligado Vamos fazer o seguinte Vamos pegar isso aqui E vamos colocar Mais pra frente Pra levar o centro Deixar o centro De massa Mais o lift O centro de lift Mais ou menos Junto Mais ou menos Eu espero Que isso aqui Não detone Ah não sei galera Bom Talvez isso dê certo Vamos agora pegar Esse cara aqui Porque A gente vai precisar Como eu falei A gente vai precisar De bastante oxigênio Pra subir ali Subir o máximo Que a gente puder Que a gente conseguir Tomara que isso Não Não estrague A aerodinâmica Ok Ah Sabe uma coisa Que a gente podia fazer Deixa eu pensar Ao invés de colocar aqui Colocar dois aqui Galera O que vocês acham Sabe que dois aqui Não vai dar Uma maior Manobrabilidade Quero ver vocês Falarem isso Manobrabilidade Ai meu Deus O Undergross Falou que tá muito torto O que que tá torto Não tem nada torto Tá tudo retíssimo Isso aqui Tá estranho Vou colocar pra cá Ei Ai meu Deus Esse negócio tá errado Isso aqui tá muito errado Na verdade Essa simétrica aqui Não tá muito legal Não hein A simétrica do jogo Eu digo Tá meio estranho Bom Vamos colocar As rodas As gears Land gears Gustavo Previeiro Manoviabilidade Manubrabilidade Agora não sei mais falar Gustavo Previeiro Já sei Você pode fazer uma cauda Em forma de T Pois é Mas como é que eu faço Essa cauda em forma de T R para mudar simetria Pois é Então R Deixa eu só ver aqui Eu acho que tá dando a dica Deixa eu ver se esse R Deixa eu ver se esse R Vai me ajudar aqui Galera Vai mais pra cá Vai mais pra cá Maldito Isso Sobe 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 Cara Isso aqui tá chato R né X R Aí o Paul Asher Não tá resolvendo Meu irmão Outro negócio Tá Zicado X Cara Que negócio Zicado Gustavo Previeiro Você coloca Uma Asa Num elevon Uma asa Num elevon X para espelhar Pois é Pau Achou a X Eu acho que ele tá espelhando Aqui embaixo Ah ele tá espelhando ali Olha Que zicado Vamos começar de novo Isso aqui Pera lá Vamos começar de novo Paul Asher Vamos nós aqui Deixa eu ver O R Que o R Vai fazer aqui Simetria radial Simetria mirror Ok Simetria mirror Vamos colocar a asa De novo É agora parece que tá dando certo Agora parece que funfô Então como é que eu vou fazer Essa calda em T Já tem putz No final da live No final da live Em outro save Faz um avião jumbo Daqueles que levam pessoas Pra Países longes E voam um minuto Com ele Por favor Gustavo Previeiro Você coloca uma asa E depois coloca mais asas Ou ele voa em cima Gostou pra ver Doidinho Deixa eu ver Deixa eu só entender Esse negócio do R Aqui R R mirror Não adiantou X X X Está lá embaixo Olha Agora deu certo No caso Nós vamos fazer o seguinte Espera lá Vamos tentar fazer Umas coisas Diferentes Aqui Olha que legal Olha Definitivamente Essa câmera Não é legal Ah Eu acho que é isso aqui Oh Velho Isso também Não está bom Não Isso não está bom Não Gustavo Vai aqui mesmo Ah Não Eu vou colocar dois Meu Deus Agora começou o drama De novo Da simetria Maldita X R X X X X R R R X Maldito Maldito R Aquela hora Deu certo Por que Agora não quer Dar mais certo Léo Já tem putz No final da live Em outra Ah Eu não vou fazer Esse avião não Léo Eu já falei Que hoje é segunda-feira Segunda-feira A gente tem que ficar light Não quero mais saber disso Não quero mais saber disso também Vai ficar aqui E você vai ficar aqui Gustavo Gustavo primeiro A que eu estou falando A que eu estou falando para usar É a do número 1 Número 1 Af O que o Gustavo está falando Eu também estou ansioso para isso aqui voar Mas eu confesso que está difícil Eu vou colocar essa porcaria dessa roda aqui Acho que eu fico nervoso Qual roda? Ah Essas rodas são legais Vou colocar uma roda aqui na frente É Eu não quero mais ver você E vamos colocar duas rodas aqui atrás Ai meu Deus Agora vem o drama da simetria de novo Velho Eu queria tanto KSP Que você me ajudasse Aí Obrigado KSP Ai eu te amo Ah não Isso Volta Volta Não Para Ah Aqui você faz Aqui você não Ah Estou entendendo bro Estou entendendo de onde vem toda Toda O problema Velho O problema Hã? Cadê? Essa porcaria Velho Isso aqui Qual que é o problema Desmonta tudo Desmonta tudo Já tem Putz Vamos lá Muita calma nessa hora Vamos checar as coisas Checando Ok Beleza Você é do bem Fica aqui Você é do bem Também Você Vem pra cá Vamos checar Tá Você também é legal Mas isso aqui Eu quero virar Isso sim Tá Você é do bem E você 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 Aí Garoto Ah Maldito Agora eu já sei Agora eu sei fazer as coisas Vocês estão aí ainda? É Você viu Velho Bugadaço Agora tá tudo certo Agora ficou tudo lindo de novo Agora tá liberado Podemos ser felizes Tá liberado A felicidade foi liberada novamente O mundo vai poder conhecer pessoas felizes Se eu colocar aqui Ele vai O combustível vai vir pra cá Ele vai ficar pesado lá Então a gente tem que ser aqui Daqui pra cá Certo? É Ou melhor ainda Daqui pra cá Isso Agora sim Agora eu senti que Senti que o trem Agora eu senti que o trem vai dar certo Agora eu senti que o trem Vamos lá Agora tá tudo lindo Aposto que nada mais vai bugar Olha que maravilha Gente Ó É só você Entender Você tem que entender as coisas Velho Você tem que saber Cara Se você não souber Velho Então Seja bem vindo Ao meu mundo Não Uma só Vocês estão aí ainda? Ó como tá ficando bonito Velho Galera É o seguinte Vou explicar pra vocês Pra quem não chegou mais cedo Tá Pessoal do Youtube Tá dando uma reclamada lá Que meus vídeos estão ficando Grandes demais Então eu vou começar a fazer assim As lives vão ter duas partes De 40 45 minutos Deixa eu colocar mais 5 minutos aqui Então a gente vai ter 45 minutos Eu encerro A gente fala tchau Faz de conta que vamos embora Todo mundo fica triste Depois fica alegre Aí a gente começa de novo Aí eu acabo dividindo dois vídeos pro Youtube Tá Então galerinha Tá faltando 5 minutinhos Pra acabar a primeira parte da live Que vai pro Youtube E aí depois A gente manda a segunda parte Ok Ó Tá bonito ali Ó A construção do avião ali Até aqui ficou bonito Vamos fazer um teste Mas antes vamos colocar os equipamentos De ciência Aliás Por falar em equipamento de ciência E se eu levasse o Mr. Ghoul Mr. Ghoul Como é que chama aquele trem? Vira a roda da frente Ah Vira a roda da frente Vamos virar a roda da frente Ei Mas ficou estranho Tá certo isso? Não Tá vendo isso aqui? Quem falou que mandou virar a roda pra frente? Que eu vou brigar Cadê? Sorte que eu não te acho Foi o X-Lot X-Lot Já tem luzinha na frente da rodinha Ó Se a gente virar Não vai ter a luzinha Cara Quando a gente precisar Saber o que tá acontecendo Com o mundo Lá fora Isso aqui é luz Ó Tem luz Deixa eu ver Vou ligar a luz Aí bro Ó Tem luz Tá vendo? Vem Olha que bonita a luz Se eu colocar a luz Vai apontar pra trás Vamos levar equipamento de ciência Vamos pegar aqui os bagulho de temperatura Vamos levar dois Vamos colocar aqui nosso bom e velho Care Que nunca nos deixa na mão com seus dados X-Lot Tá certo Cara, em alguma coisa tem que tá certo Não é possível Se eu vou estar errado Sempre em tudo Não pode ser Não tá certo isso Ah, vamos colocar Ei, vamos levar esse pressão barômetro Isso aqui vai dar pontos de ciência pra gente também Vamos levar dois Mr. Igul Nunca se sabe Vamos levar uma antena também Caso a desgraça nos atinja Isso Vamos levar Oi Vamos levar uma antena aqui com aerodinâmica Espero que não tenha limite de peso nem de peça Tá faltando alguma coisa, né galera Ah é Eu quero colocar mais esse treco aqui Quero colocar mais esse treco aqui Sabe pra quê? Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Por causa Por causa da gente poder subir mais Ter mais ar, ok? Mais ar, mais chance de subir Tem que ter ar aqui Por causa disso Por causa disso Vou colocar isso aqui aqui Foda-se Ei Simetria, mano Isso Galera Vamos fazer um pequeno teste Vamos encerrar essa primeira parte da live Tá tudo certo Vamos ver, hein Ah não Não Véi Não, véi Não Minhas peças, véi Olha Tá muito difícil ser feliz no KSP Por muito tempo A gente fica feliz por um espaço de tempo muito curto Tudo Ele não deixa fazer Não pode Não dá Não vai Tudo Tudo é essa Chatice, véi Vê se está Já tem por descuidado com paraquedas Caso ocorra um acidente Botar paraquedas, véi Não tem nem slot Trinta peças Só Partes Vamos ver quanto Se a gente tem dinheiro Para Para fazer um Supergrade Capitão 2001 Jatimputs Cuidado Bota um paraquedas Ah, foi você que falou isso Capitão Eu nunca te vi aqui, véi Seja bem-vindo ao canal do Jatimputs Dá um like aí Para você ver o GBJat Dando um joinha Galera O upgrade desse bagulho aqui Custa 225 Hein O Léo mandando colocar 4 rodas Fica mais fácil de pousar Fica, Léo Mas aí fica parecendo um carro Não fica parecendo um avião Galera, e aí, hein Eu faço upgrade Não faço upgrade Deixa eu fazer uma coisa, galera Tô com medo Eu tô com medo Então vamos fazer uma coisa Ah, é Tá Ainda bem que eu coloquei o negócio Para despertar Pessoal Tô encerrando aqui Essa primeira parte da live Que vai para o YouTube Pessoalzinho do Obrigado Tiveram presente XSnot Gustavo Privieiro Léo Pauacha Vitor Ostrowski E aí, Vitor É nóis, véi Léo Francisco Tomaz Me ajudando aqui Com a espada verde Aniquilator Marcos707 Andergross Ah, um monte de gente aqui E a Laurutcon E é isso aí Pessoal do YouTube Que assistiu esse episódio aí Não esqueçam de avaliar E eu vou tentar manter Esses episódios das lives Aqui com 40 Para vocês não Entrarem em pânico aí Tá bom? Então, finalizando aqui Essa primeira parte da live E vocês aí que estão na live Aguardem que a gente já recomeça E aí E aí E aí E aí